Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que está assistindo a gente aí no YouTube, prazer estar aqui com vocês. E hoje estamos eu e o Diego Brice tendo a honra de receber a Joana, editora da Mythos, para a gente falar de um tema que vocês sabem que a gente adora, que é Faroeste, mais do que Faroeste, é Ken Parker. Então, Joana, primeiro te agradecer aí pelo teu tempo, prazer falar com você, principalmente pra falar de Ken Parker. Boa noite, meninos, boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui, né, com vocês do Chimazo Bacon, vocês sempre falam das nossas publicações, em especial Ken Parker e Tex, mas dentre muitas outras também. E, pra mim, eu tô soltando as feruginhas agora, né, depois de um longo, uma longa pausa aí que eu tive de tudo de live, até com parceiras e tudo mais, eu tô retornando agora, eu tô retornando com vocês, o que pra mim também é uma honra. Então, vamos aquecer as cordas vocais aí, vamos conversar sobre ele, esse grande querido Ken Parker. Maravilha, vai ser muito bom. Diego, seja bem-vindo aí mais uma vez, cara. Boa noite, boa tarde. Boa noite. Falar um pouco aí de Ken Parker, que, segundo você, é uma obra que molda caráter, né? Já falou bastante aí, que, realmente, o pouco que eu li ele, já tive a oportunidade de algumas edições aí dessa publicação nova, né? E, realmente, é um trabalho diferenciado e que a sensação que a gente tem é que ele vai evoluindo cada vez mais com o passar das edições, né? E isso, geralmente, é muito interessante. Com certeza. E, cara, pra quem vai começar a experiência com o Ken Parker agora, queria dizer que vocês são privilegiados e deveriam agradecer, mandar... Não sei se alguém ainda manda carta, mas, cara, manda carta, manda e-mail, liga pra mitos e agradece, por favor, por eles terem feito isso. Porque eu conheci Ken Parker em 2017, não tinha nenhuma publicação sendo feita, não tinha nenhuma espécie de, né, de, putz, ideia de quando ia ser publicado de novo. E eu tive que ir atrás de Sebo, ir atrás de outros lugares pra conseguir a revista e, cara, foi uma loucura, né? Eu queria mostrar pra vocês, só pra vocês entenderem, pra gente contextualizar onde a gente tá, né? Essa aqui foi a primeira formato que o Ken Parker saiu aqui no Brasil, né? Essa aqui é da extinta editora VEC, se eu não estiver falando besteira. Então, é da VEC. Cara, bem antigo, ainda naquele papelzinho jornal, né? Formatinho americano. A gente sabe que... Americano não, perdão, formatinho, né? Formatinho brasileiro. A gente não envelhece muito bem, né? Então, você vê que, cara, a HQ, por mais bem conservada que ela esteja, e eu tive a oportunidade de comprar de um colecionador cuidadoso, ela não tá tão legal assim. Esse formatinho aqui, né? Ele foi até o número 50 e alguma coisa, 52, 53. Não chegou a concluir a primeira série completa. E aí, né? A VEC, infelizmente, deixou de existir, saiu do mercado. E a gente ficou ali com a história, com a jornada do Ken Parker incompleta. A gente já vai falar daqui a pouco das histórias. Depois, veio a editora Cluck, né? E aí, lançou num formato mais legalzinho. Mas note que o tamanho é diferente, né? Então, pra quem tá vendo aí, o tamanho é totalmente diferente. E eles foram até o final da série original, né? Que são 59 números. Então, nota que já é uma edição um pouco mais caprichada. Tem uma orelhinha. O papel, salvo engano, já é um offset. É bem melhor, né? Percebe que a tinta gruda melhor no papel. Tá mais legal de ler e tal. Só que aí, nesse meio do caminho, né? Me corri se eu estiver errado, né, Joana? Mas a Mythos também, acho que chegou a lançar a segunda série do Ken Parker. Salvo engano, no formatinho, né? Lançou e tal. A Cluck continuou lançando o Ken Parker, depois especiais. E nota que já lançou aqui, ó. Em outro tamanho. Então, nota que já não é o mesmo tamanho. Agora, a publicação é capa dura, né? Já totalmente diferente. Continua, né? Com uma qualidade de papel legal. Mas, cara, totalmente diferente. Gente, pra quem coleciona, né? Vivemos na era das lombadas. Isso é um problema, na minha opinião, gravíssimo, né? E, obviamente, tem tamanhos muito diferentes mesmo. Então, acaba atrapalhando a nossa experiência de leitura. A Mythos, na minha opinião, trouxe agora o Ken Parker de volta com o tratamento que ele merece, né? É um formato italiano. Cara, capa dura, ousadíssimo pra mim. Mas, sinal de que tá funcionando, porque a gente já tá no número 12 ou 13, né? Então, tá avançando muito bem. E cada edição reúne duas das edições originais, né? É uma coleção relativamente longa, 50 números. Mas a gente vai falar daqui a pouco da dinâmica das edições. De como é que elas funcionam, né? E vai ficar claro que dá pra você ler sem taquicardia, porque as histórias são basicamente fechadas e autocontidas, apesar de ter uma jornada grande que o personagem tá passando. Dito tudo isso, feito esse preâmbulo aí, a gente dando uma noção de tudo que o Ken Parker passou. Quem quiser saber um pouco mais do histórico do personagem, eu vou deixar aqui na descrição uma matéria que a gente tem lá no B que fala tudo do histórico dele. Mas a gente tá aqui com a Joana e eu quero ouvir da Joana o seguinte. Joana, como é que foi, depois de tantos anos, pegar o Ken Parker, trazer essa coleção? Porque era algo que tinha muita gente pedindo, né? A gente ia em grupo de WhatsApp, via, e tinha muita gente falando, cara, a gente quer Ken Parker, quer Ken Parker, e de repente vocês trouxeram. Conta pra gente como é que foi isso. Então, foi uma alzona, na verdade, eu sou bem sincera quanto a isso. Porque literalmente caiu no nosso colo. Até então, lá quando a gente todo ano fazia proposta pra tentar publicar Ken Parker. E todo ano a gente tomava um não. E todo ano todo mundo perguntava pra mim, eu falava, Então, não dá. O Milazo não libera. Tá mais difícil. Até que a gente tinha pedido, né? Enviou uma proposta pra fazer a publicação de Welcome to Screen View. Que é a prequela do Ken Parker. Que também foi publicada aqui, saiu aqui no Brasil, mas ela saiu espaçada, entre outras publicações. Então, era uma coisa meio... Uma aqui e outra ali, bagunçada. E nessas e mais aquelas, quando a gente faz essa proposta, a licenciante fala, olha, vocês não querem publicar Ken Parker? Bom, todo mundo tomou um choque, né? Quando isso aconteceu. E falou, como assim publicar Ken Parker? É porque o Ken Parker dá a mão da Dori e tá com direito disponível. Porque como houve aquisição completa, então a coleção pertence à mão da Dori. Então ela não precisa de outras... Outras averbações, por assim dizer. E aí foi que caiu no nosso colo. Literalmente caiu no nosso colo o Ken Parker. Tanto é que foi uma loucura. Quando a gente foi sabendo isso, foi de noite. Todo mundo ligando pra todo mundo. Ah, vou publicar Ken Parker, vou publicar Ken Parker, vou publicar Ken Parker, todo mundo assim. Aí o quê? Quando a informação chegou e eu falei, como assim a gente vai publicar Ken Parker? Vocês beberam? Eu achei que fosse brincadeira. Eu não acreditei. Eu falei, ué, como assim? Mas a gente não vai fazer o Come to Screen View? Tem alguma coisa errada. Não, o direito tá disponível, não sei o quê. Assim, eu vou ser muito sincera. Até que o contrato não chegou, eu achava que era zoeira. Aí chegou, a gente assinou. Eu falei, cara, eu não acredito nisso. Aí eu falei, bom, já que tá disponível, vamos fazer a coleção nos moldes da Mão da Dori. A Mão da Dori, pra quem não conhece, é uma editora europeia, muito famosa e muito grande lá fora. É uma das maiores, eu acho, que tem na Europa. E ela tem publicações lindíssimas. Pra mim, ela tá no mesmo nível da Baal, né? Que também é europeia. E quando a gente viu a oportunidade, a gente falou, cara, vamos seguir o mesmo padrão de design gráfico, né? Pra fazer. Já que o negócio caiu no nosso colo, vamos fazer igual. E foi aí que surgiu o Ken Parker da Mitzediton. Que aí a gente consegue organizar de uma forma bem completa. Por ser capa dura até, eu acho que ficou bem legal o custo-benefício. Pra gente trabalhar com 50 edições, né? E tudo mais. E ele tá com acabamento legal. Então eu falei, pô, até pra mim, que sou uma pessoa que também passei por isso, né? A gente... Cheguei no formatinho a primeira vez que eu olhei aquele formatinho. Eu falei, então... O pior é que era o formatinho da VECA que o meu tava bem mal acabado. Eu falei, tá... Vamos lá, né? A gente vai ler. Eu não vou pôr como roupa, então vamos lá. Aí passei pro The Cluck, passei pro The Mythos, conheci algumas publicações estrangeiras. Eu falei, então... Vamos lá. Mas enfim, chegou o Ken Parker da Mythos e a gente começou a publicar. Tanto é que o Welcome to Springview agora vai ser pra outra editora, né? Pelo menos tá previsto e tudo mais. Até os direitos não estão mais disponíveis. Porque no fundo, no fundo, era o que a gente queria publicar no início. Mas aí falaram, não, tá isso aqui. Eu pensei comigo, nossa, imagina o choque do diretor quando eu falei assim, Ah, não, não publica o Welcome to Springview, não. Tem Ken Parker aqui disponível. Eu pensei comigo, pô, a gente ficou durante tantos anos. Eu acho que isso já era tentado desde antes de eu entrar na Mythos. Eu acho que já faz uns 7, 8 anos que tentavam fazer isso. E nunca deu certo. Eu falei, caramba. Ok. E essa história é meio estranha de como Ken Parker veio parar na editora. Pô, muito bom, cara. E o legal é que a galera que tá acompanhando, você falou um negócio bacana do custo-benefício, né, Joana? Eu sei que tá todo mundo muito acostumado aí na Amazon e etc e tal. É legal, beleza. Eu também compro na Amazon, né? Mas o preço que saem as edições no site da Mythos... Gente, tem edição lá. Eu explico até depois, Joana, como é que é, mas eu pego as minhas edições lá no site de vocês com basicamente 50% de desconto. Então, cara, é um belíssimo desconto. A gente tá falando de uma HQ capa dura de praticamente 200 páginas. Eu pago... Acho que é 45, né? Se eu não estiver falando besteira. Com 50% de desconto. Se eu não... Minha matemática... É, por aí, por aí. É por aí. Cara, é um preço muito, mas muito convidativo pra quem quer pegar. E pra galera que ouviu, né, a Joana falando, é uma coleção longa e tal. O que o Ken Parker ele tem de bacana, apesar dele ir evoluindo? É que as histórias são fechadas. Então, poxa, é... Comprei, mas aí, cara, eu vou ter que comprar a que vem. Você vai querer comprar a que vem. Mas você não tem que comprar a que vem porque a história, ela tá fechadinha. Ela tá direitinha. Então, poxa, você leu. Por exemplo, quem comprou o primeiro volume teve ali uma experiência fechada, tem uma história e tal. Eu vou até daqui a pouco indicar pra quem vai conhecer quais são os volumes que você tem que ler pra se apaixonar, né? Ou até onde você tem que ir pra poder se apaixonar. Mas é isso, é fechadinho. Joana, eu trouxe o Diego aqui pra falar com a gente, né? Não por acidente. O Diego, eu brinco, ele é um não iniciado em Ken Parker, né? Eu perturbo ele. Ele me ouviu falar de Ken Parker com uma frequência gigantesca, mas ele leu, acho que basicamente, um volume, né? Eu queria a sua ajuda e a gente aproveitando, projetando aí na galera que tá vendo a gente, né? Que nunca leu o Ken Parker. Queria que você dissesse, falasse aí, contasse pra mim o que que você fala pra um leitor como o Diego que ainda não embarcou no Ken Parker. O que que você pode dizer aí da história, das suas impressões pessoais pra convencer esse leitor a dar uma chance pra obra. Você tem tanta coisa na sua estante e você não lê Ken Parker, não é, rapaz? Eu? Essa é a primeira coisa. Eu tô vendo coisas de barba, eu tô vendo coisas assim. Cadê Ken Parker? Ken Parker? Ah, tem. Tem Ken Parker, tá nessa estante aqui. Tem sim. Por sinal, foi presente do Lucas. Ele que me deu. Ele falou... Eu comprei umas 5, 6, um monte de gente. É, foi. Isso é verdade. Ele falou, tem que ler isso aqui, isso aqui vai formar teu caráter. Mas é verdade. Nisso ele tava certo. Bom, basicamente, quando a gente... A gente tem muita experiência até hoje na loja, e até em eventos quando a gente participa. Aliás, eu já queria deixar um convite, se você me permitiu, esse espaço. Fala. Já fazendo um merchan aqui. Mas nos dias... Começa dia 12 de abril, nós estaremos na festa do livro da Unesp, aqui em São Paulo, pertinho do metrô Barra Funda. Você praticamente... Sai do metrô, você cai daí na Unesp. E é uma grande feira. Ela é no nível da USP. E nós estaremos lá prontos pra receber todo mundo. Vai ter muito desconto. Vai ter no site também. Mas desconto, por conta das regras da feira, não é igual o presencial. Então se a galera também quiser conhecer e bater um papo com os nossos vendedores, nós estaremos lá. Do dia 12 ao dia 16, esperando todo mundo. Tem mais informações no nosso site e também no da Unesp também. Além disso, o que eu recomendaria pra quem nunca começou a ler... Quem parqueirou, pra quem ainda tá naquela... Comprei um, ou então ganhei um, olhei, achei o negócio meio preto e branco, torceu o nariz, porque tá acostumado com o herói ou com outras coisas. É o seguinte, quando você compra algo pra ler, eu acredito que a última coisa que você deve levar em consideração dentro das prioridades é se é colorido ou preto e branco. Porque muitas vezes você pode estar negando uma coisa que você vai absorver num nível assim, que você fala, cara, isso mudou a minha vida por causa de uma coisa. Eu entendo predileção e entendo gosto, eu não tô aqui discutindo isso, mas eu acredito que às vezes a gente deve relevar um pouquinho pra experimentar essa obra. E assim é sempre que eu indico o Ken Parker. Por quê? O Ken Parker, independentemente do seu gosto de gênero de leitura, ele vai ter um exemplar pra você. E nisso, você pode falar pra mim, ah, Joana, mas eu vi a mesma história com o Tex, só que o Ken Parker é diferente. O Ken Parker, com o passar dos volumes, ele envelhece, ele muda, ele é exposto a situações em que ele vai olhar e vai falar, então, a ocasião fez o ladrão, mas eu tava errado. Ou então, nossa, eu tive uma oportunidade X, eu não posso perder, porque minha vida é uma merda. Porque eu tô numa situação periclitante, e se eu não fizer isso, se eu não escolher por isso, ou sou eu ou são eles. Mas mesmo assim, ele sempre pergunta, eu não vou fazer isso de forma a prejudicar o outro. Se eu tiver que fazer e tiver que tomar essa decisão, eu vou tomar de uma forma consciente ou menos prejudicial possível. Então, o Ken Parker, ele te dá outro espírito de visão de vida, né? Dependendo de como você encara as coisas, como você enxerga, às vezes você pensa, puta, tô com um problema hoje aqui, tal, não sei o que. Às vezes você lê uma HQ e você fala, cara, esse cara é um... né? E ainda viu uma coisa no fim do túnel, será que as coisas são tão ruins assim? Então, o Ken Parker, ele é muito uma leitura pra você ter uma experiência de espelhamento e ter uma experiência de imersão, no sentido de que você pode ler frivolamente o quadrinho só pra se divertir, concordo, mas você nunca vai sair diferente dessa leitura, seja numa leitura mais esportiva, mais curta, ou que, ah, eu vou pegar só pra me distrair, não vou levar a sério aqui os fundamentos e tudo mais. Mas aquilo vai te edificar de alguma forma. O que normalmente acontece com livro, né? O pessoal torce a nariz, porque esse tipo de experiência normalmente você vai ver com livro ou com um quadrinho mais heróico, porque tem aquela postura do herói que é irretorquível, que é inspiradora, mas não, o Ken Parker ele é as avessas, mas não as avessas porque ele quer ser assim ou ele quer ser um anti-herói, ele não tem essa pretensão. A pretensão dele é simplesmente ser um homem e viver a vida, e viver a vida de cão no cotidiano, num oeste selvagem, com um mundo completamente caótico, cheio de corrupção, cheio de problemas pessoais, sociais e sociopolíticos e ele vai. E ele vai tomar as decisões conforme as coisas mantam na hora que precisa. E esse é o Ken Parker. E é sempre assim que eu começo perguntando, porque além disso, como você falou que tem as histórias fechadas, cada volume tem um centro. Então o Ken Parker vai passar por momentos em que existe um romance, o Ken Parker vai passar por momentos em que existe uma explosão e uma fúria imensa de morte e mata-mata, porque a gente brinca que ele não é tiro na mão. Se ele atira, atira pra matar. Entendeu? Então dependendo do que a pessoa chega pra mim, por exemplo, se o Diego chega pra mim e fala assim, Joana, eu gosto do negócio mais romanceado. Olha, talvez você comece pelo título X, o número X do Ken Parker, porque lá tem e é bacana, mas não é aquele romance melado, é o romance real. Entendeu? E assim por diante. E se você deixar, eu vou continuar falando de Ken Parker e continuar falando, 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 falando e vou começar a entrar nos números. É muito bom, né, Joana, ouvir e eu daqui a pouco vou te perguntar, já vou falar pra vocês se preparando qual é o seu número favorito, mas eu acho muito legal assim, né, porque você pega a primeira e a segunda edição de vocês da Mythos, que são os quatro primeiros números e ele tem aquela cara de faroeste tradicional, né, começa com uma história de vingança e tal, bem faroeste tradicional, bem aquilo que a gente tá acostumado a ver. Eu acho ele muito diferente do Tex, né, apesar dos dois estarem no faroeste, que o Tex é, eu te confesso que o Tex é a HQ que eu leio quando eu tô meio deprimido, né, eu falo, caramba, o mundo é injusto, aí eu pego o Tex que eu sei que o mundo já vai ser justo, ele vai dar o supapo em quem merece, no final das contas ele vai resolver tudo e vai dar tudo certo, isso não é uma crítica, né, é uma HQ que eu, realmente, ela me coloca pra cima porque ele é o herói que não suja o casaco, ele é o herói que sempre acerta o tiro e tal. O Ken Barkley é aquela leitura que ele te traz mais pra realidade, ele erra, ele apanha, ele volta atrás, ele é perseguido pela lei, acontece de tudo um pouco com ele, então, e é bacana que o Berard e o Miladson, eles vão construindo isso com o passar dos tempos, né, então, ó, você gosta de faroeste, olha que faroeste bacana, opa, aconteceu um negócio diferente, opa, agora tá mais diferente ainda, ô, olha que legal, e aí quando você vê, cara, você já tá completamente envolvido com a história e seja lá o que ele fizer, você vai embarcar, né, gente, tem episódios de, tem episódios aí, tem edições de Ken Park que tem Shakespeare no meio, tem peça de teatro, tem outras que a gente vai debater questões sociais tipo a greve, então, é uma HQ, eu brinco, eu digo que ela é um faroeste por acidente, que ela podia estar em qualquer lugar, você mesmo agora falou, né, Joana, ah, é um mundo de corrupção, caótico, não sei o que, cara, podia ser agora, podia estar se passando em 2023, né, que não ia mudá-la muita coisa, talvez você não tivesse com o rifle na mão andando, mas de resto, tá tudo extremamente, é igual, então, a recomendação que eu sempre dou pro pessoal é, cara, se você quer, ai Lucas, eu sou doido, eu só gosto de começar as coisas no número 1, cara, então, compra os três primeiros números da Mythos, o 1 e o 2, eles vão ser muito tradicionais, o 3 você já vai dar aquela olhada e vai falar, caraca, o que tá acontecendo aqui, isso aqui não tá normal não, tem alguma coisa que não é, que tá esquisito, né, então, eu acho que é bacana, e cara, se você não gosta de faroeste, sem problema, não entenda isso como um impeditivo pra você ler o personagem, porque não é sobre faroeste, é sobre a vida, né, a última coisa que você vai perceber é que é um quadrinho de faroeste, é isso aí, é isso aí, eu acho que esse é o bacana, e ele faz de tudo, né, cara, ele já foi lutador de boxe, ele foi detetive, ele foi ator de teatro, ele foi caçador, ele foi, o cara foi de tudo um pouco, então, acho que isso é um, foi do exército, batedor do exército, então, acho que isso é, é bem legal, e aí, eu queria te fazer aquela pergunta, né, Joana, pra leitor de Ken Parker, a pergunta é de um milhão de dólares, qual sua edição favorita, e por quê? A minha edição favorita é aquela que tem a história do Chemaco, muita gente gosta, mas, eu não gosto só, que é a edição número 3, eu não gosto só porque é a história que fala sobre a origem desse termo Chemaco, que você só vai entender lá pro fim, né, mas é por causa do romance que existe dentro dela, da reviravolta, do contexto em que a história acontece, sabe, daquela, daquela coisa de, poxa, ele tá tentando ajudar uma pessoa, mas, de repente, essa pessoa percebe que a vida que ela vivia era uma mentira, e ela quer viver aquela nova vida que foi imposta, porque, no fundo, no fundo, ela curtiu, ela viu que aquilo era liberdade, então, no fundo, no fundo, ela era prisioneira antes, e não depois, então, isso, pra mim, é fantástico, aí, depois, tem todo o contexto do nascimento, daquela nova vida, tem uma questão que o pessoal até fala, pra se discutir a síndrome de Stokomuk, né, que tecnicamente teria acontecido nesse caso, ou não, então, assim, tem várias dicotomias que são filosóficas, que você fala sobre isso dentro da saga aqui, então, acho que, assim, todas as histórias são muito boas, mas essa, pra mim, é a minha preferida, que é a edição número 3, justamente por causa disso, a questão dicotômica, filosófica que ela transporta, pra mim, é muito significativa, porque é justamente essa dualidade da liberdade, e daquilo que você acredita que é liberdade pra você, ou daquilo que foi imposto como liberdade, e você nunca experimentou, então, pra mim, é fantástico, inclusive, fica com uma dica de leitura. Pô, bom demais, bom demais, gosto bastante desse, pode falar, Diego. É legal ver vocês, vai lá, é legal ver vocês falando assim, porque, eu sinto que, às vezes, existe um certo preconceito, algumas pessoas com essa questão do faroeste, né, e, falando de Campark, assim, ele se adequa até os tempos atuais, assim, dependendo da altura que você faz, isso é uma informação interessante, né, vai chamar a atenção ali, pra qualidade da história, ela sobrevive ao tempo ali. É, cara, vou comentar primeiro da minha edição favorita, né, tem uma edição, eu acho que é a 57 do original, é, vou fazer uma matemática aqui, divide por dois, vai sair na 26 da Mythos, 27 da Mythos, talvez, próxima ali do, né, 2730, eu não me lembro exatamente o número, que é uma edição chamada Greve, né, pra mim é, cara, é sensacional, é uma, é, a gente tá acostumado muito a ver o faroeste preto e branco, né, ou o faroeste do Jonah Hex, do anti-herói, tal, né, do Clint Eastwood, e ele é um faroeste que ele é um, cara, é um tom de cinza, assim, bizarro, que só dá pra comparar com a vida, né, não tem, é o certo e o errado ali, eles estão muito mesclados, não dá pra você dizer que tem alguém totalmente certo, mas também não tem ninguém totalmente errado, e o Ken Parker tem que tomar as decisões dele ali no meio do caminho, até acho que ele não toma as melhores decisões, mas a graça é essa, né, é um erro, é um erro humano, né, normal, não vou dar detalhes de edição pra não estragar, mas é uma, é uma edição que eu, vira e mexe, eu releio ela, é uma edição que ela é bem, e eu já tava apaixonado por Ken Parker antes, por toda a jornada dele, a gente tá falando de alguém do faroeste que anda com uma bolsa de livros pra ler, né, eu queria que alguém me dissesse que outro personagem de faroeste faz isso, eu já tava apaixonado pelo personagem antes, mas depois que você vê essa edição assim, você fala, cara, não tem nada igual, pra mim é a melhor edição do Ken Parker assim, com tranquilidade, e Diego, acho que hoje em dia, né, eu sei que você também faz isso, a gente ainda lê muito super-herói, né, e cara, não tem problema nenhum ler super-herói e tá lá, tem público pra tudo, mas é aquela leitura às vezes que eu sinto que eu faço anestesiado, sabe, eu terminei de ler o número 1 do Batman que saiu esse mês, terminei de ler e falei legal, joguei na pilha lá do Lido, né, fico satisfeito que, olha ali mais uma revista, mas é isso, né, não tem, dificilmente a leitura te toca, o Ken Parker acontece o oposto, né, a Joana falou, é cara, é uma leitura que não tem como, então é uma leitura que você tem que degustar, e aí Joana, eu vou aproveitar esse gancho, pra te perguntar como é que tá a ideia de vocês de ritmo de publicação, o que que vocês estão pensando em termo de prazo, é uma edição a cada dois meses, a cada três meses, como é que vocês estão enxergando esse ritmo aí pro personagem? Bom, vamos lá, a gente, bom, desde o início, o Ken Parker teve uma recepção fenomenal, né, foi impactante e foi fenomenal, pra todos os lados, eu diria, então, no começo a gente começou com uma proposta dela ser bem mestral, né, mas a gente viu que acelerado o ritmo, o pessoal respondia bem, pra a aquisição, a compra, porque apesar de tudo, somos uma empresa, né, a editora é uma empresa, então como empresa a gente tem que tomar cuidado também, pra às vezes não sufocar muito o leitor com a questão de demanda de compra, não vazar muito o ticket médio de compra e tudo mais, então a gente começou a perceber que as pessoas respondiam bem com encurtamento, e muita gente começou a pedir, tinha gente falando que queria que fosse quinzenal, eu falei, calma gente, eu acho que quinzenal não é uma boa ideia, né, eu acho que não é legal, mas vamos lá, fico muito feliz com isso, mas acho que não é a realidade da maioria que compra, então a gente optou por ser uma mescla, né, ele sai ali entre 30 a 45 dias, né, ele não chega a completar os dois meses, mas ele também não sai no interregno tão curto de um mês pro outro, isso tem muito a ver com a data de recebimento de arquivos que a gente tem também, né, por causa do tempo de produção, como é a capa dura, as aprovações e tudo mais, então por conta disso ele acaba tendo essa variação, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas a periodicidade é praticamente essa, ela tá ali entre um e dois meses. Maravilha, e pra galera como eu, gente, pesado o ritmo, leiam devagar, tá, eu acho que é uma leitura que é pra ser degustada, mesmo, e Joana, pra quem vai pegar, como é o meu caso, como é que é a política de desconto do site de vocês, como funciona, é no lançamento, é depois de um tempo, pra galera que, como eu, tá com o bolso apertado, mas não quer deixar de pegar o seu camparker. Então vamos lá, a gente sempre dá uma priorizada nos descontos melhores durante a pré-venda, né, são sempre os descontos melhores. Ah, Joana, mas quando tem feira da Unesp, vocês vão dar 40%, 50%, de fato, durante a Unesp e a USP são, claro, obviamente é Black Friday, mas muito depende da sua demanda, se de repente você quer garantir, não quer que esgote, como já aconteceu, por exemplo, com edições passadas, tanto é que a gente já tá tirando a reimpressão, e demora um pouco e tudo mais, e vem com preço reajustado, nem sempre a gente consegue manter o mesmo preço, é importante falar isso também, porque muitas vezes, dependendo da negociação, a gente não consegue fazer com que isso mantenha. Quanto mais tempo passa, de tempo publicado daquela primeira edição que nós estamos reimprimindo, maior vai ser o valor da capa, né. Então, garanta na pré-venda, se você quiser garantir, não correr o risco de, ai, vai ficar sem, vai ter esgotamento, vou pegar um desconto. Se de repente você tá com o bolso muito apertado, e você puder esperar, dependendo um pouquinho da sorte, você pode de repente esperar uma Unesp, esperar uma USP, esperar um próprio Black Friday, pra aproveitar esses descontos. Mas é sempre legal você conseguir adquirir, nessa partezinha da pré-venda. E é também quando a gente consegue detectar o maior interesse, quanto mais a gente vende na pré-venda, mais a gente sabe que as pessoas têm interesse naquele título, melhor é pra gente propor algumas alterações, inclusive de periodicidade pra diretoria. Perfeito, perfeito. Então, estamos em dia aqui, estamos comprando justamente nessa pré-venda aí, com esse descontinho bem camarada. Não, maravilha, Joana. Eu acho que, Diegão, aproveitar aí você, que é o cara que não leu muito, quer fazer alguma última pergunta pra Joana? Qual a expectativa de encerramento da posição que vocês têm? Ainda de um bocado de tempo, né? São 50 números, a original, ela é bem longa, ela é extensa. Nós estamos atualmente no décimo segundo, indo pro décimo terceiro número, então ainda tem chão pela frente. eu espero que a gente não tenha muitas variações de preço de capa, né? Eu conto também um pouco com o valor de preço de papel que não exploda muito, que é o que mais acaba influindo, mas eu acredito que a gente deve manter um ritmo constante em termos de progressão de preço proporcional, né? Pro pessoal não enxerga, porque a primeira coisa que o pessoal fala, porra, vai ter 50 números, vocês vão lascar, né? No final. Então a gente tá tendo uma previsão mais controlada de aumento de preço proporcional. Então, a gente encara como algo pra ser reimpresso com constância também, tá? Isso não quer dizer que, se de repente a gente me deu a louca na diretoria, falando, não, vou me emprego de 15 em 15 dias, vai esgotar em 3 anos o número, beleza. Mas depois a gente vai ter reimpressão. Então, tanto é que tá saindo sem pressões de quem parque dos primeiros números. Então fiquem tranquilos, porque sempre haverá reposição dos números também. Às vezes vai demorar um pouquinho pra fazer a demanda reprimida, que pra nós é melhor, porque quando a gente solta a pré-venda, a gente já consegue fazer a garantia do pagamento dos custos de produção, que parecem que às vezes não são tão grandes, porque, ah, mas você já incluiu na conta da primeira venda os custos de produção. Exato, só que teve aumento. Então a gente tem que ver se a gente consegue absorver isso, dentro do preço. Então é basicamente isso. Mas a gente tenta fazer o melhor trabalho possível, principalmente com quem parca. Que louco, vou mandar pro segmento aí, porque foi realmente bem interessante. Agora eu fiquei mais animado ainda, pra conhecer a fim da obra. Ah, acho que convertemos mais um leitor aí, vamos conseguirmos converter mais um leitor aqui no parque. Ah, pega um número aleatório, pega um número aleatório, dá uma folhada, dá uma lida, compra um, compra dois, ver, porque você sempre vai ter uma impressão, pense no seguinte, diferente de um quadrinho de super-heróis, você sempre vai sair diferente da leitura. Sim. Tem dias que você vai terminar lá chorando, tem dias que você vai terminar lá rindo, mas você sempre vai sair com uma opinião diferente, isso eu te garanto. Foi como o Lucas falou, né, é a vida. É a vida. Eu falo com muita tranquilidade, não é a minha série favorita à toa. É realmente um quadrinho fora da curva. E, Joana, tem até a estátua aí, né? Com certeza. Queria te fazer uma última pergunta, com base na produção. A gente sabe, a gente fica ouvindo eventualmente, que tem algumas, ou algumas editoras, ou alguns artistas lá de fora, que eles são mais detalhistas na hora de ver as edições que vão sair em outros países, pedem para ver capa, pedem para ver como está o miolo, prova de impressão e tal. Como é que é com o Ken Parker? Isso é uma dificuldade? Vocês também passam por muitos grivos? Ou é algo mais natural, né, que vocês conseguem tocar a produção de vocês de maneira mais tranquila? Não, a produção do Ken Parker é mais fluida. Como a gente licencia isso de uma editora que é a Mondador, então para nós acaba sendo um pouco mais fácil. Até porque, como a publicação é muito similar, as variações que acabam tendo são por causa ou da proposta brasileira, ou por causa das nossas normas da BNT aqui, ela é muito parecida. Então a gente não tem problema. Mas de toda forma, a gente sempre tem que fazer o envio de capa contra capa, para fazer conferência, principalmente do copyright, que é aquela parte onde está declarado o licenciante, se está tudo certo, se todas as informações constam, qual é a tiragem, qual é o ano de publicação, e etc e tal. Estão mantidos todos os dizeres legais. Mas de resto, é super tranquilo, a gente não passa por grandes problemas. Tem outras publicações já, quando você olha, você fala, então, a gente fica fazendo sorteio para ver quem é que vai mandar, porque cada um olha e fala, então, vai você que você tem mais sorte, será sembrado para a lua, manda você esse mês. Legal demais. Bom saber que é uma facilidade adicional que a gente sabe que isso é... Torra um pouco, faz com que a gente, às vezes, até pegue um pouco de birra com o trabalho que a gente está fazendo. Por melhor que a obra seja. Sim, algumas são bem complicadas. Você manda, pede alteração aqui. Você manda de novo, pede alteração de novo. Você manda pela terceira vez, pede outra alteração. Aí, de uma alteração para a outra, leva 30 dias. Isso acontece muito com a King Futures. Isso que o material do fantasma, do Recrutar Zero demora. cada vez que manda para aprovação é 30, 40 dias. Só para aprovar. Né? Aí, depois é a validação. Aí, a gente pode imprimir. É difícil. Que loucura. Que loucura. Mas, King Parker é o... Melzinho no espeta. Bom saber que King Parker não está nessa. Galera que assistiu a gente aí até agora, queria agradecer a audiência de vocês. King Parker, né? Eu não tenho absolutamente mais nada para falar. Leiam, testem, dar aquele pulo no site da Mythos, dar uma olhada. Não, eu quero comprar na Amazon. Tem na Amazon também. Aproveita, compra lá. É importante que você leia, tenha esse contato com o personagem, que como a gente está falando aqui, cara, vai mudar e muda mesmo a nossa percepção. Joana, queria te agradecer pelo teu tempo aí. Foi uma honra para a gente ter você voltando aqui na UB. Então, legal demais ter você, ouvir você falar. Bom retorno. Eu sempre acompanhava as lives que você fazia na Mythos. Espero que elas voltem em breve. Sempre legal a gente estar ali com o pessoal. O nosso caderninho vendo as novidades que estão vindo. Se você quiser deixar alguma última mensagem aí para o pessoal que está vendo a gente, fica à vontade. Eu vou deixar, na verdade, uma curiosidade. Às vezes as pessoas falam, ah, uma coleção fechada, assim, os 50 volumes vão formar uma cronologia extensa. Embora você possa ler cada uma dentro do seu próprio tempo. O Ken Parker, ele envelhece. Quando eu digo que ele envelhece, ele envelhece mesmo. Ele envelhece tanto no desenho dele, como o milazo também. Você sente o envelhecimento do desenhista. Então, o Ken Parker também é uma obra para ser apreciada no seu todo. Então, é bem interessante. Principalmente para quem gosta de arte, para quem absorve esse tipo de coisa. É muito legal vocês terem como referência. No mais, eu agradeço aqui o espaço de vocês. É muito bom estar voltando. Ainda mais voltar como parceiros bons e parceiros fortes nisso, nas recomendações e tudo mais. Para mim é uma grande honra. Gente, obrigada pelo tempo que vocês esperaram também. Eu sei que muita gente estava acompanhando, mas realmente, aquele período com o meu filhote é necessário. Tanto é que eu agradeço a ele. E ele também se chama Giancarlo. Está quietinho aqui do lado, junto com a minha mãe. Não deu um pio durante a live. Tadinho, está dormindo. Então, é isso. Eu agradeço muito a paciência de todos vocês. Nós estamos voltando. E logo, a gente vai ter novas conversas e teremos também em formato diferenciado as lives com inserts mais rápidos para vocês saberem no que nós estamos trabalhando durante a semana. Meninos, muito obrigada. E todos que estão assistindo, muito obrigada também. E obrigado pelo espaço. A gente que agradece. Diagão, deixa uma última mensagem aí, cara. Aproveita. Aproveita aí, a galera aí. Deixa de conferir também lá o site do Timar Tudo Bem, que tem matéria todo dia. Entendeu? E lá tem a matéria de criança do Campar, muito especial, que o Lucas fez com muito carinho. Acho que é a maior matéria de Campar com o site brasileiro, né, Lucas? Talvez, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Matéria corrida, eu acredito que sim, cara. Sim. Tem uma área lá no site só de Faroeste, né? Que tem muita produção da Mythos lá dentro. A gente adora Faroeste. então entra lá no site, tem lá um seletorzinho, você clica lá em Faroeste, cara, tem um monte de HQ de Faroeste pra você mergulhar no gênero aí e ver que tem muita coisa legal pra conhecer. Obrigadão. A gente vai se acompanhando nas redes sociais aí, Twitter, Facebook, TikTok, estamos no Instagram, estamos lá em todos, né? E acesse o estimatodobo.com. Não perco. Maravilha. Galera que acompanhou a gente, muito obrigado. Mais uma vez, Joano, obrigado. Diagão, obrigado aí. A gente vai ter outros papos, vamos chamar outros convidados. Quem quiser, eu tô deixando o link aqui embaixo porque a gente gosta tanto de Ken Parker que a gente já perturbou o Milatos, então tem uma entrevista gravada com ele aqui que ele fala, inclusive, do final do Ken Parker. Vocês vão ver a gente passando vergonha no italiano lá. Então aproveita e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Obrigado aí. Bom dia pra vocês. Tchau. Tchau.